voar. Nossa, tamale. Hoje tem GF, hein? Não, a barra não. A barra é comprometida, galera. Não, não, não. Para com isso aí, chat. Para. A barra é comprometida, sem ficar brincando aí, entendeu? GF quer garena Free Fire? Não, mano. GF é o seguinte, rapaziada. GF é quando você e uma menina faz um lobby no Free Fire e joga, tá ligado? É isso.